Salve galera, no minuto de AV de hoje nós vamos falar sobre um dos maiores problemas do home studio Cancelamento de graves Normalmente em salas pequenas a baixa frequência reflete no fundo da sala E na posição de mixagem acaba ocasionando um cancelamento Não tem jeito de você resolver isso a não ser com tratamento acústico Mas no seu home studio você tem um truque que você pode fazer Você vai até o fundo da sala, encosta na parede Ali você vai ter um incremento de pressão sonora causado pelo acoplamento dessa reflexão Você vem aqui no seu software e inserta um equalizador no master O filtro shelving na frequência de corte do seu sistema e tira 6 dB Aí você volta no fundo da sala e escuta a sua mixagem Se tiver com exagero de baixa frequência, corrige, volta pra lá, escuta E a hora que estiver bom você volta pra mixagem Lembre-se que nada substitui uma boa sala com bom tratamento acústico Eu vou lá